Eu chamo de ossinho, falo que eu sou fofinho Mas na hora da foda eu boto todo sem carinho Tapa na sua cara, eu te deixo roxa Piso no pescoço, dedinho na boca Eu boto, eu boto, eu boto sem carinho Tapa na sua cara, sequência de bovinho Eu boto, eu boto, eu boto gostosinho Tapa na sua cara, sequência de bovinho Eu boto, eu boto, eu boto sem carinho E o cabelo é cê, dois, estourou mais um Eu boto, eu boto, eu boto sem carinho Tapa na sua cara, sequência de bovinho Pode me chamar de ossinho, fofinho Mas na hora que o pai bota vai, é sem ossinho Chegou doce, que faltava na sua vida Eu chamo de ossinho, falo que eu sou fofinho Mas na hora da foda eu boto todo sem carinho Tapa na sua cara, eu te deixo roxa Rijo no pescoço, dedinho na boca Eu boto, eu boto, eu boto sem carinho Tapa na sua cara, sequência de bovinho Eu boto, eu boto, eu boto gostosinho Tapa na sua cara, sequência de bovinho Eu boto, eu boto, eu boto sem carinho Tapa na sua cara, sequência de bovinho Eu boto, eu boto, eu boto sem carinho Tapa na sua cara, sequência de bovinho Pode me chamar de ossinho, fofinho Mas na hora que o pai bota vai, é sem ossinho Chegou doce, que faltava na sua vida Chocolate De madrugada me ligando, pedindo revoada Toma, toma, toma sua safada Toma, toma, toma sua safada Diz que eu sou pica e quer dar uma sentada Senta, senta, senta a sua safada Senta, senta, senta a sua safada Senta, senta, senta a sua safada O único estaradão, aquele abraço, nego Senta, senta, senta a sua safada Senta, senta, senta a sua safada Senta, senta, senta a sua safada Pediu pra sentar, bê Agora aguentem a pressão, mamãe Eu tenho a senha, viu Chegou o doce, que faltava na sua vida Chobolada Pintaduna, cês, estourou mais um De madrugada me ligando, pedindo revoada Toma, toma, toma sua safada Toma, toma, toma sua safada Diz que eu sou pica e quer dar uma sentada Senta, senta, senta a sua safada 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 Pediu pra sentar, bê Agora aguentem a pressão, mamãe Eu tenho a senha, viu Chegou o doce, que faltava na sua vida Chocolate Esqueça Chegou o doce, que faltava na sua vida Chocolate Tá pensando que eu esqueci O que me prometeu Que você ia sentar Que seu cubinho era só meu O grave tá batendo Fazendo du-du-du Vai não vinha gostosa Chacoalhe esse bumbum Itabuna, cês Estourou, mais vinho Vai não vinha gostosa Chacoalhe esse bumbum Vai não vinha gostosa Chacoalhe esse bumbum Chacoalhe, chacoalhe Chacoalhe esse bumbum Chegou o doce, que faltava na sua vida Chocolate Chacoalhe o bumbum Arrasta pro lado, que pra cima tá embalado Tá pensando que eu esqueci O que me prometeu Que você ia sentar Que seu cubinho era só meu O grave tá batendo Fazendo du-du-du Vai não vinha gostosa Chacoalhe esse bumbum Vai não vinha gostosa Chacoalhe esse bumbum Vai não vinha gostosa Chacoalhe esse bumbum Chacoalhe, chacoalhe Chacoalhe esse bumbum Chacoalhe, chacoalhe Chacoalhe esse bumbum Chacoalhe esse bumbum Chegou o doce, viu Chocolate Chacoalhe, chacoalhe Chacoalhe, chacoalhe Chacoalhe, chacoalhe Ei, quer contratar o docinho Que faltava na sua vida É 73-8893-7599 Chocolate Chegou o doce Que faltava na sua vida Chocolate Eu gosto de você E gosto de soca em você Soca tudo, vai Soca tudo, vai Bota a calcinha de lado E eu soca a pepequinha Soca tudo, vai Soca tudo, vai Bota a calcinha de lado E eu soco a pepequinha Eu soco, eu soco Eu soco a pepequinha Eu soco, eu soco Eu soco, eu soco Eu soco a pepequinha Eu soco, eu soco Eu soco a pepequinha Piquinho, piquinho Ei, quer contratar o docinho Que faltava na sua vida É 73-8893-7599 Eu soco, eu soco e eu soco Eu gosto de você E gosto de soca em você Soca tudo, vai Soca tudo, vai Bota a calcinha de lado E eu soco a pepequinha Soca tudo, vai Soca tudo, vai Bota a calcinha de lado E eu soco a pepequinha Eu soco, eu soco, eu soco, eu soco a pepequinha Piquinha Pint Aragando o gordinho, todo o bixinho, tamo junto viu Chegou o doce, que faltava na sua vida Chocolate Piquinha Pint Ela brotou lá em casa querendo lancinho comigo Que se foda tudo, eu quero é foder contigo Pode ir tirar da roupa, vem sentar pro favelado Pode cavalgar gostoso, sou a gostosa do caralho Eu vou sentar com a xerica devagar Eu vou sentar com a xerica devagar Eu vou penetrar, só não vai se apaixonar 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 Chegou o doce, que faltava na sua vida Chocolate Ela brotou lá em casa querendo lancinho comigo Que se foda tudo, eu quero é foder contigo Pode ir tirando a roupa, vem sentar pro favelado Pode cavalgar gostoso, sou a gostosa do caralho Eu vou sentar com a xerica devagar Eu vou sentar com a xerica devagar E tabu na cê vez, estourou mais um Eu vou penetrar, só não vai se apaixonar Eu vou penetrar, só não vai se apaixonar Chegou o doce, que faltava na sua vida Chocolate Ela gosta do porte de balanço que nós tem Nós tem a senha, porque nós fode bem Quer um pretinho, ou vem aqui a que tem bem Quer um pretinho, ou vem aqui a que tem É que os branquinhos fodem muito E os pretinhos fodem demais Mas a drink é foda, Drinca fode pra caras É que os branquinhos fodem muito E os pretinhos fodem demais Mas a drink é foda, Drinca fode pra caras Fode, 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 fode pra carai Fode, 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 fode aqui pro pai Fode, 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 fode pra carai Fode, 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 fode aqui pro pai E a bunda cedei, estourou, mas vim Cheiro doce, e falta abraço aqui Chocolat Ela gosta do porte de balando que nós tem Nós tem a senha, porque nós fode bem Quer um pretinho, ou vem aqui ó que tem, pai Quer um pretinho, ou vem aqui ó que tem É que os branquinhos fode muito, e os pretinho fode demais Mas a drink é foda, a drink é foda pra carai É que os branquinhos fode muito, e os pretinho fode demais Mas a drink é foda, a drink é foda pra carai Fode, 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 fode pra carai Fode, 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 fode aqui pro pai Fode, 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 fode pra carai Fode, 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 fode aqui pro pai Recontratando assim o quanto faltava na sua vida É sete três, oito oito nove três, sete cinco nove nove Chocolate Cabeça branca é o cidadão de bem Um empresário que precisa relaxar Fim de semana ele pega as novinhas E patrocina o churrascão em alto mar A mulherada de copal na mão, biquíni, fio dental Postando foto nessa rede social Cheia de pose de patroela da zona Quem vê de longe pensa que ela é a dona Mas o dono da lancha é o cabeça branca A champanhe que banca é o cabeça branca Porque novinha na hora da selva Junto com as amigos coroa nunca aparece O dono da lancha é o cabeça branca A champanhe que banca é o cabeça branca Porque novinha na hora da selva Junto com as amigos coroa nunca aparece Cabeça branca é o cidadão de bem Um empresário que precisa relaxar Fim de semana ele pega as novinhas E patrocina o churrascão em alto mar A mulherada de copal na mão, biquíni, fio dental Postando foto nessa rede social Cheia de pose de patroela da zona Quem vê de longe pensa que ela é a dona Mas o dono da lancha é o cabeça branca A champanhe que banca é o cabeça branca Porque novinha na hora da selva Junto com as amigos coroa nunca aparece O dono da lancha é o cabeça branca A champanhe que banca é o cabeça branca Porque novinha na hora da selva Junto com as amigos coroa nunca aparece Tá com chocolate, viu? Se eu tivesse lá, eu tava em todas Sai com coroa e senta no novinho